E o próximo modelo, quem vai desfilar é mesmo a atual Miss Universo Portugal, a Marina Reis Machete. Olá Marina, bem-vinda. Vestido que lhe assentem como uma luva. Sem provar. Sem provar. Nenhuma... Olhou para o corpo da Marina e... Não, nem olhei. Mandaram as medidas e ela vestiu um bocadinho, não alinhadei nada secar. Está na perfeição. Elas mandaram as medidas e eu o costurei e chegou aqui e assentou como uma luva. E como é que descreves este vestido? Vestido de gala? É um vestido de gala que também dá para aqueles casamentos, praia civis com outra saia ou até de igreja com uma saia por cima. Também dá. Dá para uma madrinha de casamento. Tem várias funções. Este vestido também é um tecido importado, mas depois sim todo ele é trabalhado. Aquela parte da manga, gola, tudo eles vem tirando pedras de um lado, colocando no outro. É tudo um bocadinho assim. Muito bem. Nós vamos daqui a pouco receber a Marina para contar a sua própria história. Portanto, agradecemos desde já a tua presença aqui na Praça da Alegría. Muito bonita. Tem, ela tem um corpo maravilhoso. E as costas de vestido também é bonita. E as costas de vestido já vimos, porque ela já deu várias voltas. Portanto, Marina, até já. Obrigada também por estares conosco, o Miss Universo Portugal, e que irá agora seguir a sua trajetória enquanto Miss. E vamos conhecer o seu percurso de vida até chegar a este sertão.